É, meu povo, mais uma semana começando e o Fortaleza vem de derrota no Clássico Rei. Mais uma, o segundo Clássico Rei que a gente perde na temporada de 2023. E é óbvio que a gente precisa falar sobre o Cerro Portenho, que é o nosso próximo objetivo. Mas antes, precisamos lembrar a você que nós perdemos tanto no campo, mas principalmente na arquibancada na noite de ontem. Então, eu quero trazer algumas informações que surgiram e uma nota do Fortaleza também, além de uma análise sobre a partida do Cerro Portenho neste fim de semana, que também foi um Clássico lá no Paraguai. Para você saber tudo isso e muito mais, já sabem, vá pôr com o dedo no like, o like é muito importante para fortalecer o nosso trabalho, se inscreve no canal, se ainda não for inscrito e vem com a gente! Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM, seja muito bem-vindo! E bora lá para trazer o giro de notícias desta segunda-feira, mais uma semana começando, hoje dia 6 de março de 2023. E é claro que a gente vem atualizar você, para você começar a sua semana muito bem informado sobre o nosso Tricolor de Aço. O foco agora é o Cerro Portenho, Taça Libertadores da América, fase 3, primeiro jogo é quinta-feira e a primeira informação é que o jogo agora não será mais às 21 horas. Foi antecipado para as 7 da noite, ou seja, horroroso esse horário, né? Vai ser ruim para chegar no estádio, vai ser ruim para sair do trabalho, vai ser ruim para lotar o Castelão na quinta-feira e a gente precisa encher de alguma maneira, lotar para apoiar o nosso Leão, para a gente, se Deus quiser, fazer um bom resultado nesse jogo de ida contra o Cerro. O jogo da volta no Paraguai semana que vem, também na outra quinta, também às 7 da noite, tá bom? Então já se programe aí, converse com o seu chefe, dê seus pulos de alguma maneira para a gente encher o Castelão na quinta-feira, mesmo jogo sendo às 7 da noite. Prejudicou muito essa antecipação aí do horário, que será às 21 e agora será às 7 da noite. Antes da gente falar um pouco mais sobre o Cerro Portenho, eu queria abrir um parêntese aqui para trazer uma nota que o Fortaleza emitiu ontem, por volta das 11h40, a gente estava no pós-jogo, e o Fortaleza emitiu uma notinha que ontem a derrota mais dolorida foi na arquibancada. Um texto muito legal e muito importante e eu queria só frisar aqui algumas coisas. Cara, impressionante como o Fortaleza perdeu duas vezes ontem. Dentro de campo, um time apático, um time sem vontade de ganhar, de jogar bola, filme repetido, talvez até pior comparado ao primeiro clássico rei no PV, que também foi uma derrota, um primeiro tempo horroroso do Fortaleza. E agora, além dessa apatia dentro de campo, o prejuízo horrível na arquibancada com a confusão que aconteceu e até quando isso vai acontecer, né? Cada vez mais afastando o torcedor do estádio. Lamentável demais. E o Fortaleza publicou uma nota, ó. Hoje a derrota mais dolorida aconteceu na arquibancada. Ninguém fica feliz após uma derrota, sobretudo em clássico. Mas se perder ou ganhar dentro de campo faz parte do esporte, as cenas de selvageria que vimos na nossa arquibancada não têm lugar no futebol. Na própria Aina Castelão, o Fortaleza ajudou a identificar alguns dos vândalos que praticaram os atos de violência. Esses indivíduos foram imediatamente presos. O clube também suspendeu de imediato a venda de ingressos para os próximos jogos nas sedes das duas torcidas que promoveram o conflito. E, anunciou ainda que possíveis sócios envolvidos neste episódio, serão expulsos definitivamente do programa. Em resumo, faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para que as cenas lamentáveis que ocorreram hoje não se repitam. Para além disso, comunicamos às autoridades a nossa total disposição em colaborar com a identificação dos demais criminosos a diversas imagens dos infratores, algumas feitas por nossa equipe de comunicação, circulando nos veículos de imprensa e redes sociais. A partir destas cenas, os vândalos podem ser identificados e responsabilizados, inclusive financeiramente, pelos danos causados ao patrimônio público. Por fim, o voto da esporte clube é favorável à aplicação de punições exemplares aos envolvidos. Quem tem esse tipo de conduta não representa nossas cores e não é bem-vindo a um espetáculo que devia ser de paz e alegria. Então está aí, Fortaleza publicou uma notinha até quando esses problemas vão acontecer, galera. Pelo amor de Deus, lamentável mais este episódio, além, claro, da derrota dentro de campo. Mas vamos falar sobre o Serro Portenho, porque teve clássico paraguaio entre Serro e Olímpia. O Serro jogou titular, certo? O jogo foi 2x2. E o Mourão traz para vocês tudo o que rolou nesse jogo. Fala aí, Mourão! Pois é, pessoal, é isso. O Serro que, nesse final de semana, enfrentou o Olímpia e esse foi um confronto bem complicado no Campeonato Paraguaio, 2x2, né? Um jogo com muitas emoções, teve expulsão de goleiro. Mas vamos tentar explicar um pouco do funcionamento que importa, que é do time que a gente vai enfrentar, que é o Serro que jogou nessa ocasião com o Olímpia, até por se passar de um clássico, o maior clássico do país, jogou com o que tinha de melhor. Vou trazer um pouco aqui as informações do que foi a partida e a gente consegue entender o que aconteceu, né? O Serro, ele normalmente costuma jogar no 4-3-3. E aí ele joga com o Martínez, que até acabou sendo expulso, o Espínola, o Patino, o Rivas e o Baez. O Espínola que tem uma boa chegada, é um lateral que chega muito forte, mas que também participa bem das jogadas aéreas. Essa trinca do meio campo, com o Vieira, o Meia, o Lucena e o Carrizo, é um meio campo bem pegador, bem característico do futebol paraguaio, né? Eles são um time que gostam muito de velocidade pelas pontas e o meio campo deles ajuda muito nessa transição. E aí o trio de ataque é com o Tiorin mais centralizado, aquele mesmo Tiorin que jogou no Grêmio, no Atlético Goianiense, joga o Claudio Aquino e o Robert Morales. Esses dois são jogadores mais diferentes do Serro Portenho. Eles são os melhores jogadores mesmo do elenco. O Aquino é um jogador extremamente inteligente, que tem uma capacidade ofensiva muito grande. É um jogador que entende muito, sabe atacar os espaços. É um jogador que fortalece e tem que ter muita atenção quando for jogar. E o principal jogador da equipe é o Robert Morales, que já foi sondado por Vasco, por Cruzeiro e vários clubes aqui do Brasil. É um jogador que tem a capacidade de resolver situações do ataque, de sair da marcação, também de um atacante muito inteligente, de leitura. Ele também pode fazer a função de nove. Ele pode cair por dentro. E esse é o grande perigo dessa equipe. Os dois jogadores, o Aquino e o Morales, são os principais jogadores dessa equipe. As construções, como eles fizeram durante o jogo, foram bem por essa faixa central. Mas eles acabaram, até pela expulsão, tendo ali os dados, vamos dizer assim, um pouco menores. Se você for olhar aqui, por exemplo, é um time que chutou menos do que o Olimpia, é um time que acertou algo menos que o Olimpia, mas não se enganem, tá? Isso aconteceu por causa da condição do jogo, por causa da expulsão. E a expulsão, ela alterou muito o ritmo da partida. Hoje, lá no campeonato, para que vocês tenham noção, o Libertar é o líder, com seis pontos, né? Ou, perdão, nesses últimos jogos, com 16 pontos, com seis partidas. O Serro é o quarto, mas o Serro está dividido com a Libertadores também. Isso faz com que explique alguns resultados. O Serro está invicto na temporada, ainda não perdeu, mas tem aí três empates, coisa que o Fortaleza ainda não fez na temporada, né? O Fortaleza ou ganhou ou perdeu. Vai enfrentar uma equipe que ainda não conhece derrota nesse ano. Lembrando que o time do Facundo Sava é um time que é muito perigoso no contra-ataque. Essa é a grande característica do treinador. E é um time que tem uma capacidade de finalização muito grande. É um time que precisa de poucas finalizações para marcar. Apesar de que, defensivamente, é um time que mostra muitas fragilidades, principalmente por ter dois laterais mais ofensivos. E aí, ele tem muito espaço pelas alas. Vamos ver como é que o Fortaleza vai conseguir aproveitar esta oportunidade no confronto contra o Serro Potente. No mais, essa partida foi bem pegada. Foi um 2x2 bem complicado. Os gols saíram justamente em falhas, que saíram pelas pontas e geraram oportunidades de finalização. E existem nesse time muitos jogadores conhecidos do futebol brasileiro, né? Como é o caso do Derlis lá do Olímpia. Como é o Derlis Gonzalez, que jogou no Santos, por exemplo. Inclusive o Jean, que deve voltar para a posição, né? Deve voltar de contusão nesse jogo contra o Fortaleza. Além disso, tem o Churin, Marcelo Moreno. Tem o próprio Eduardo Broc, que também jogou aqui no... Jogou, inclusive, aqui no Estado, né? Pires da Mota também. São jogadores que já passaram, já tiveram sua passagem pelo futebol brasileiro. Então é um time que tem certas peças conhecidas e que pode, sim, oferecer muito perigo no jogo de quinta-feira. Bom, moçada, é isso. Videozinho rápido para você começar muito bem informado. Eu já te convido a colar na nossa live hoje, às 18 horas e 15 minutos. Vai ser muito legal. Vamos repercutir um pouco mais sobre o jogo de ontem, com ênfase na coletiva pistola do Voivoda. E, claro, muita coisa também sobre o jogo de quinta-feira contra o Seu Potempo. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o link para mais torcedores assistirem. E a gente se encontra mais tarde. Valeu, falou aí. Tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Tchau.